o pessoal bom dia cheguei no sítio e agora minhas bananeiras e vocês já estamos no verão já para chegar água nas plantas e eu plantei uns pés de banana aí vai dar uma filmadinha aí vou ver se consigo mostrar para vocês também uma cobrinha que apareceu aqui ela está tomando sozinho vou ver se ainda está no lugar que eu vi ela aqui tá vai lá aqui pessoal então Vamos lá.